Sexta-feira, você que já acompanha o TVC agora toda semana, semana inteira, sabe que sexta-feira é dia de TVC Empresa e é pra lá que nós vamos. Na verdade, nós vamos saber onde se encontra ele, Israel Espíndola, meu amigo. Onde você está? Muito bom dia. Bom dia, Mari Verdam. Rodolfo, né? Eu ouvi. Céu entre nuvens, aquele calor agradável de Três Lagoas e eu com esse terninho aqui, viu? Ah, que delícia, viu, Mari? Você no ar-condicionado, né? Mas hoje eu vim falar de solução, solução em máquinas e equipamentos. Vai, querido, joga a câmera pra lá. Eu estou falando de Multisoldas, Avenida Sobral, número 220, telefone 3524-3675. Vem pra cá, porque hoje o meu amigo Rodolfo, ó, eu com o Rodolfo, Alfredo, se desse pra cada moleque de Três Lagoas, inchada pra carpi, não ia fazer aquela barbaridade que fizeram ontem à noite. Pois é, tem aqui sobrando, inchada pra segurizar a carpi. Ô, povo! Vem pra cá que a gente vai conhecer a Multisoldas, essa loja completa de equipamentos, de maquinário. Rapaz, aqui tem tudo, ó, gerador, máquina de solda. Dá uma olhada ali na... Aqui, tá precisando de um chapéuzinho pra você trabalhar no campo, meu amigo? Olha lá, o solão tá ardendo, hein? Mari Verdam, você que gosta só de ficar no ar-condicionado, o sol aqui fora tá de estralar. Aqui tem equipamento de segurança, aí, um chapéu desse de palha, chapéu de pano, ou seja, compressor. Precisou de compressor? Também tem compressor ali, Rodolfo. Hoje eu tô com o Rodolfo na cabeça. Ali, seu Rosildo, aí, ó, compressor. É, que coisa! Hoje eu tô aqui na Multisoldas, é dia de festa, dia de TVC empresa. Pra você que tá precisando de máquina, você que tá precisando de equipamento, você deve vir aqui a essa loja. Olha eu aqui, seu Rosildo. Opa! Ah, Rosildo. Esse carrinho você sabe pilotar, Rosildo? Esse você sabe, né, dirigir. Pois é. Bom, Mari Verdam e toda a nossa audiência, pra vocês conhecerem mais sobre a Multisoldas, eu tô aqui com o gerente, Marcelo. É isso? Bom dia, bom dia a todos, bom dia a vocês que estão nos assistindo. É, quero hoje falar um pouquinho sobre a Multisolda, a loja que trabalha com toda a linha, pra você que trabalha com solda, pra você que trabalha com tintas, pra você que trabalha em todo segmento industrial. Vem pra Multisolda, venha conhecer um pouco dos nossos produtos. Tem super promoções. E amanhã teremos um grande evento aqui na loja, aonde estaremos lançando novas ferramentas aqui, dentro de Três Lagoas, com produtos inéditos. E venham aqui conhecer, tomar um café da manhã com a gente, estamos esperando todos a vocês. Olá, Marcelo. Você falou de tudo de solda, equipamentos, mas a gente tá vendo bastante equipamento pra indústria, pra jardinagem, pra oficina mecânica, borracharia, enfim, aqui na Multisoldas tem. Aqui na Multisoldas tem. Você também que tem a sua linha doméstica, você que quer fazer um reparo na sua casa, a Multisolda também oferece toda essa linha aí pra você, tá? Com super preço também. Por falar em super preço, hoje é a TVC Empresa aqui na Multisoldas, lembrando o endereço, Avenida Sobral, número 220. Claro, você chegou aqui, falou, eu acompanhei lá no TVC agora, junto com o Israel, o Rosildo tá filmando aí, tem um desconto muito bacana. Tem, tem o desconto do gerente, que é um desconto imbatível aqui dentro de Três Lagoas, pode vir conferir, falar comigo aqui, que será muito bem atendido, e tomar nosso café aqui, que sempre é quente. Agora o que me chamou a atenção aqui é essa linha aqui, queria que você explicasse pra nós essa linha de compressores e geradores. É compressor, né? Compressor. É uma linha industrial, uma linha pesada, né? Pra você que tem aí a sua indústria, pra você que tem alguma questão nesse sentido, esse compressor vai te atender. Ele é uma das linhas mais vista aí no mercado, uma linha que é especial, todo mundo usa e todo mundo gosta. Venha conferir aqui. Agora, Marcelo, eu fiquei impressionado também com esse moto gerador. A pessoa que tá aí no campo, fazendo uma reforma, precisando de gerar energia, olha só, Rosildo, ela ia 12 mil, é isso mesmo? É isso mesmo. Esse gerador é um gerador a diesel, né? E ele atende muito bem as especificações do campo, inclusive também residencial também. Você que tem algum serviço que você precisa, de uma energia, esse moto gerador aí vai te atender. Impressionante. Realmente, tô assim, fascinado com a loja, com a dimensão, né? Com o portfólio tão grande que a Multissodas tem. Rosildo, só vamos dar uma viradinha aqui pra gente mostrar ali. A parte de ferramenta, Marcelo. Quanto de chave, todas as chaves a pessoa pode encontrar aqui? Chave de boca, chave de fenda, tem tudo. A Multissolda, ela oferece mais de 50 mil itens, né? A gente tem aqui dentro da loja. E, inclusive, somos as pessoas que tem mais produtos aqui estocados. Você que precisa aqui de eletrodo, você que precisa de arame, de solda, a Multissolda aqui, você vai encontrar. em todas as especificações. Ontem eu estava conversando com um colega, né? Estava destampando uma e molhando as palavras e conversando. E ele me contou que fez uma pequena reforma na casa dele lá. Ele falou assim, Israel, um homem sem uma ferramenta em casa, ele não é homem. Agora, realmente, eu tô vendo aquelas caixas de ferramenta ali em cima. toda a família tinha que ter uma pequena, não digo uma pequena oficina, mas uma caixa com ferramentas essenciais. É uma torneira, é um chuveiro, né? É um ajuste que você precisa fazer no dia a dia, uma lâmpada que quebra, um fio que solta, você sempre necessita de uma ferramenta. Então, é essencial você ter dentro da sua casa uma caixa de ferramenta, sim. E não precisa ser aquela caixa de ferramenta gigantesca, completa. Uma média, como eu tô vendo ali, uma pequenininha ali, com as chaves essenciais, não é mesmo? Temos, temos a linha doméstica aqui também, pra vocês fazerem esse reparo dentro da sua casa aqui. É só vir e conferir aqui com a gente. Muito bem, vamos pra cá, Marcelo, vamos conhecer mais sobre a Multissoda. Quantos anos já tá no mercado aqui de Três Lagos? A Multissoda está há mais de 15 anos no mercado, é uma empresa consolidada aqui. E você pode vir aqui, você vai encontrar o que você precisa. Você tá precisando de EPI, você que vai trabalhar no campo, na área florestal. Vem aqui, Rosildó, dá uma olhada. A linha é completa. A linha é completa aqui. Você encontra, além da parte também de solda, de maquinários, você tem uma linha completa aqui também de parafuso. Você que precisa aí, pra fazer os seus ajustes na sua empresa, a gente contamos também com parafusos aqui. Rapaz, eu tô vendo ali lubrificante ali, meu portão tá rangendo. Olha ali, olha aí, Rosildó, tá precisando, do que eu acabei de achar. Também temos aqui essa linha. A gente tem linha automotiva, a gente tem linha de spray, de todas as cores aqui. Além disso, também temos thinner, temos solventes, né? Então, você pode vir aqui na Multissoda e encontrar também, a questão também de máscara, pra solda. Você pode procurar aqui, que você vai encontrar. muito bem, Avenida Sobral, número 220. Avenida Sobral, você sabe, né? Que essa aqui é a emenda aí, da BR-262. Só chegar aqui, rapaziada da Multissoda, tá todo mundo esperando. Olha lá, a galera lá, pode filmar lá o pessoal lá, todo mundo ali, nosso comercial Alessandro, junto com o pessoal da Multissoda, aguardando, que vocês venham fazer essa visita, e amanhã, sabadão, tem um evento super especial. Confirmando, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, você vai vir aqui na Multissoda, vai encontrar novos produtos, né? Aqui uma linha nova, quem tá entrando aqui. Pode dar um spoilerzinho dessa linha? Pode, podemos sim. Você vai encontrar aqui, ferramentas exclusivas, com um preço diferenciado, que Três Lagoas não tem. Você vai encontrar também, um super café da manhã. Pode vir aqui amanhã, e conferir as ofertas aqui, da Multissodas. Muito bem. Então amanhã, aqui na Multissodas, tem esse café da manhã, e esse lançamento dessas ferramentas. Dá uma olhadinha ali, Rosildo. Grupo RCN paga o meu boleto. Reta final dessa promoção, já foram pagos mais de 14 mil reais, em prêmios. A galera já ganhou 100, 400 reais. Estamos na reta final, ou seja, você que veio fazer sua compra aqui na Multissodas, também já está aí concorrendo. Lembrando que a Multissodas, é pé quente, hein? O pessoal já ganhou aqui, não ganhou? Já ganhou vários prêmios aqui. E venha você também ganhar aqui. Eu sou Multissolda, você ganha prêmios aqui. Agora, para não falar que eu não vou te dar um presente, é para você que está aí, ah, mas o que tem a ver com oficina, com chave? Tem um presente para você também. Quer saber? Olha aqui, olha. É uma super máquina de pintura, a pinta fácil, para você dar uma linha doméstica, que você quer pintar o seu portão, alguma coisa que você precisa fazer, aquele ajuste agora para o final do ano, que está chegando, você quer deixar tudo bonito. Essa é a máquina aí, você vai concorrendo conosco aqui, e ganhando esse super prêmio. Para participar, é muito fácil. Já está aí na sua tela, o WhatsApp da Multissodas, você vai marcar aí, Multissodas, eu quero, e vai mandar essa mensagem para esse WhatsApp, que no final do programa, quando eu já estarei de volta aí, nós iremos fazer esse sorteio. Fala para a gente, o WhatsApp aqui da Multissolda. O WhatsApp aqui da loja, você pode mandar o e-mail aqui para a gente, que é o vendas, arroba Multissolda, e a gente vai estar direcionando você aí, com o nosso atendimento. Espera aí, deixa eu pegar aqui certinho aqui, para a gente fazer aqui, o telefone da Multissolda, para você participar. Está na sua tela, e a gente não está conseguindo ver aí, na sua tela. Mas eu vou pegar aqui, aqui programa ao vivo é assim mesmo, tem disso sim, fazer o que? Tem disso. Está aqui, rapaz, não mandou para mim, Alessandro? Manda para mim, Alessandro, o telefone aqui para nós, por favor. Eu pensei que estava aqui, tinha colocado lá no espelho, mas esqueci de colocar aqui na... Está aí na tela. Muito bem, valeu Alessandro. Esse aqui não é? 99215-2140. 99215-2140. 99215-2140. Manda aí, Multissoldas, eu quero, que no final do programa, olha esse prêmio, gente, fantástico. Uma máquina de pintar, fácil, fácil, onde você mesmo pode manusear aí, fazer aquele retoque, ou seja, está aí um super, mas um super presente, aqui, da Multissoldas. 99215-2140. Eu estou aqui, estou esperando aí, você mandar essa mensagem. 99215-2140, participe você também. Obrigado. Obrigado, obrigado a todos. Podem vir amanhã na Multissolda, quem quiser vir, participar, olhar toda a nossa estrutura, e participar dessa linda festa aí com a gente, tá bom? Muito bem. Obrigado a todos. Aí sim, amanhã, tem aquele café da manhã especial, aqui na Multissoldas, Avenida Sobral 220, ainda hoje, tem esse super prêmio, que nós iremos sortear, não anotou, eu sei que você não anota, vou repetir, 99215-2140, estou aguardando a sua mensagem, manda, Multissoldas, eu quero, Multissoldas, eu quero. Mostra de novo aí, Rosil, o pessoal não está acreditando, já está até com a, olha aqui, a fitinha de presente, com a fita de presente, para você, queridão, é isso mesmo, essa super máquina aí, o presentão da Multissoldas. Mário Verdã, devolvo para você, Marcel, obrigado aí, sucesso. Obrigado mesmo aí, tá? Sucesso, pessoal da Multissolda, parceiraça do nosso grupo, sempre junto com a gente, nas nossas promoções, lembrando que aqui também faz parte, do grupo RCN Paga, os meu boleto. Estou voltando, Mário, é contigo.